Fala meu amigo Band Nisso lá do motoclubo Band Nisso de Castanhal, aqui é Bruno Coen vamos apresentar essa máquina aqui pra vocês, essa aqui é a nova CB500F um freio ABS já, esse farol aqui agora de LED, pisca de LED o alerta agora que ela vem, ela vem com um dispositivo se você tiver 50 por hora que der uma frenagem brusca, ela dispara o alerta automaticamente vê que esse aerodinâmico agora novo aqui, o vento entra aqui pra dar uma aerodinâmica melhor esse assento é modificado agora todinho aqui, a engreagem idealizante que tá muito macia mesmo muito macia mesmo, painel novo, marcador de marcha, nível de combustível, o ABS acionado a moto tá um espetáculo, eu andei na 600R a 650R né eu achei a embreagem muito macia cara, show de bola, todo mundo gosta muito macia mesmo tá muito macia, mas pode regular tá, o tamanho que quiser devido ela ser deslizante, tu reduz a marcha, tu não sente aquele tranco reduz a marcha bem suave mesmo, nós temos nas três versões dela, a prata metálica esse prato aqui, olha, show de bola, o vermelho, show de bola mesmo no caso, tem todas as cores né, as três cores disponíveis na Mônica Mônica, vem pra Mônica galera, show de bola, obrigado Mônica Mônica, vem pra Mônica, vem pra Mônica, vem pra Mônica Legenda Adriana Zanotto